Está no ar mais um Antenados na Geral, eu sou o pastor Pablo Queiroz, quero desejar sobre a sua vida toda sorte de bênção, sobre a sua casa, sobre a sua parentela e sempre dizer que o patrimônio da Boas Novas é a sua audiência, eu espero que esse programa possa abençoar muitíssimo a sua vida. Muito bem, hoje no Antenados na Geral, vamos falar sobre a verdadeira religião, é um tema pertinente, um pouco polêmico, mas bem atual para o século XXI. Para participar do programa de hoje, eu convido ele que é acadêmico em teologia, é evangelista na igreja de Jardim Alvorada, Ismair Filho, seja muito bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado Pablo, Deus abençoe a cada um, a rádio telespectador, estamos juntos aí para juntamente contribuir. Maravilha, ele também que é pastor, auxiliar da igreja Batista Renovada em Queimados, bacharel em teologia, está cursando História, Bruno Alves, seja bem-vindo ao Antenados. Muito obrigado Pablo, é um prazer participar aqui com vocês, quero desejar aí a graça de Deus, um bom dia a todos os ouvintes e participantes. Ele também que é pastor da Assembleia de Deus na Zona Sul, é dirigente de uma congregação na Rocinha, Bruno Albino. Valeu Pablo, é uma alegria estar aqui mais uma vez na Rede Boas Novas, com os amigos aqui, e eu creio que esse debate será de grande valia para todos os nossos telespectadores. Deus abençoe a todos. Muito bem, vamos lá então para a abordagem de hoje, que diz assim, a palavra diz que a verdadeira religião consiste em ajudar os órfãos e as viúvas, mas será que é isso que temos vivido como igreja? Hoje, vamos falar sobre exatamente o sentido do ser cristão. A gente sabe que hoje, pastores, o termo religião, ela meio que está resumida a uma espécie de rito, só que a verdadeira religião é exatamente essa, né? Até o próprio Tiago, capítulo 1, verso 26, diz assim, O que a gente pode entender como religião? E religião e religiosidade? Pastor Bruno. É, Pablo, esse texto de Tiago é muito claro, muito claro. Aí a gente vai primeiro diante da semântica da palavra, que significa religar religião, é religar. A religião verdadeira, Tiago vai tratar disso, do capítulo 1 inteiro, que está ligada à palavra, está ligado em viver a palavra, e, além disso tudo, ajudar os órfãos, ajudar os necessitados. Hoje, nós vivemos num período em que as pessoas se tornaram mais religiosas do que se apegar àquilo que Cristo ensinou. As pessoas estão mais apegadas a ir no culto, a receber uma vitória, a receber um milagre, e não entender o contexto do Evangelho de Cristo, a religião proposta por Jesus Cristo, que é eu receber para o outro receber, é o estar de pé para ajudar quem está caído, é levantar quem está caído. Esse é o contexto da proposta do Evangelho de Jesus Cristo, eu ser abençoado para abençoar outra pessoa. Essa ideia não é ser abençoado para eu cantar, quem me viu na prova vai me ver na bênção, quem me viu lá na plateia vai me ver no palco. Essa não é a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é eu ser abençoado para dividir, para outros serem abençoados. Isso é a verdadeira religião. Pablo, como o pastor Bruno Albino disse, essa questão de entender o que é religião, o que é Cristo, a gente está muito preso. Quando falamos de religião, a gente já pensa que religião está enquadrada em cumprir ritos religiosos, em cumprir a ida na igreja duas, três vezes na semana, ser membro de uma denominação evangélica, e isso tudo já baixa, eu canto no meu departamento, só que quando, na verdade, é solidariedade, é humanidade, é se colocar no lugar do outro, é como o pastor Bruno disse, é entender que eu não sou abençoado porque Deus quer envergonhar meus inimigos. Eu sou abençoado porque Ele quer que eu reparta o que Ele me deu com os outros. A proposta do Evangelho é compartilhar. Quando eu não compartilho, eu não estou sendo cristão. Então, essa... Me parece, Bruno, que o cristianismo, o próprio Cristo não criou o cristianismo, né? Parece que surgiu ali no século III com Constantino, e Jesus é o Evangelho, o Evangelho é Jesus, né? Ele é a chave hermeneusca, né? Então, assim, será que a gente pode entender que a religiosidade surgiu após esse período aí onde a igreja se uniu com o Estado, aí, como é que eu posso dizer? Se desfez o verdadeiro sentido, a verdadeira essência do Evangelho, e fez transformando pessoas em androides, né? Achando que, por participar de ritos, aquilo é suficiente para ela se tornar um cristão. Quando, na verdade, a verdadeira espiritualidade tem a ver com existir, né? É se sujar os pés com a poeira do caminho, tem a ver com a caminhada, com a estrada. O que você tem a dizer sobre esse texto, esse tema sobre religiosidade? É, eu acho que a gente precisa desvencilhar, né? Desfragmentar nem sempre a etimologia da palavra condiz com a prática, né? A palavra religião quer dizer religar, como o nosso amigo pastor Bruno disse. Todavia, a partir da institucionalização da fé cristã, a gente começou a ver alguns problemas. Isso nasce justamente no período de Constantino, quando ele decide oficializar o cristianismo como a religião de Roma. Logo, isso trouxe diversos problemas porque a gente deu poder para o Estado. E depois que a gente deu poder para o Estado, a gente perde, entre aspas, podemos dizer assim, a nossa liberdade. Transformamos o cristianismo em mais uma forma. E ao longo do tempo, isso foi sendo adaptado. A pós-modernidade veio trazendo os seus embrólios, as suas problemáticas. E isso foi fazendo do cristianismo, da essência do Evangelho, mais um rito igual a outros. E isso foi tirando um pouco a humanidade daqueles que são participantes da fé cristã. E parece que, com essa coisa do rito, parece que a igreja ficou muito espiritualizada, esquecendo do próximo. Eu sempre digo isso, até o próprio Cristo falou, se eu não me engano, acho que é Mateus 25 ou 35, que ele fala que tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, tive nu e me vestiste, tive preso e me visitaste. Aí, quando, Senhor, eles vão perguntar, aí Jesus vai dizer, quando tu fizeste a um dos meus pequeninos, fizeste a mim. Porque a verdadeira espiritualidade parece que ela tem a ver mais com a horizontal do que com a vertical. Porque Deus é amado no próximo. Sim, a gente vai ter um exemplo clássico, um exemplo muito clássico, que é o Bom Samaritano. O Bom Samaritano, a gente está vindo de uma história que provavelmente, provavelmente é uma parábola, provavelmente o Levita e o sacerdote estão vindo de um culto. Mas o importante, qual é a preocupação do Levita, do sacerdote, qual é a preocupação do sacerdote? Se eu tocar nesse homem, ele estiver morto, eu, de repente, estarei impedido de ministrar e de comer da oferta. Então, ele diz, eu vou perder muita coisa. Então, a pessoa tem que entender que o Evangelho não é para ganhar, o Evangelho é para perder. O Evangelho é para perder. É Barnabé, eu lembrei de Barnabé, que quando ele se converteu, deu a fazenda, deu a fazenda. O Evangelho é perda. Sim, aí a grande questão é que, às vezes, nos comportamos como Levita e o sacerdote. Estou vindo de um culto abençoado, estou vindo de um culto extraordinário, mas tem alguém caído. O problema é dele, eu estou vindo de um culto fenomenal. Eu chorei, eu me arrepiei. Não, mas aquele ali está precisando do meu auxílio. Não, fique aí, que eu estou indo para casa, eu estou indo cheio, estou indo me regozijando. Mas está vindo um samaritano que não suporta ver alguém caído. E, às vezes, as pessoas que não praticam ou não são evangélicas, estão praticando o amor de Cristo nas pessoas, ou amando as pessoas, melhor dizendo, mais do que nós. Eu vi uma frase essa semana, Ismaí, que fala sobre quem trai o pobre, trai a Cristo. Porque essa aliança... Porque não adianta eu ter uma confissão externa, barata e fácil, viver uma forma de ateísmo prático, que desbanca a minha confissão verbalizada e teológica. Verdade. Pablo, o ser humano hoje, a igreja hoje está muito preocupada em divinizar o ser humano. Então, quanto mais a gente quer se tornar divino, 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 mais parecido com Deus, quando eu não reflito o amor de Deus na minha vida, quando eu estou pregando, quando eu estou cantando, quando eu estou exercendo o meu ministério. Eu só exerço o amor de Deus na minha vida quando eu trato o meu próximo, como eu cuido do meu próximo. É just isso, irmão. Amar o próximo como a ti mesmo. Então, se eu não amo, o princípio básico do evangelho está sendo quebrado. Então, desconstrói tudo aquilo que eu falo no culto. É importante que a gente está enfatizando esse tema. Agora, me veio aqui à mente também uma teoria marxista que também tem entrado dentro da igreja, que também resume o evangelho só... Em solidariedade. Em solidariedade. Só que a gente não pode anular também esse lado de relação com o divino, que é a principal causa do evangelho, é essa, restaurar o homem com Deus. Mas é uma coisa anda com a outra, né? Eu acho que é uma fusão. Porque, às vezes, acontece isso. O cara acha que também só ajudando o pobre, aquilo é suficiente para salvar a alma dele. Sendo que o próprio Deus, ele consegue ver a maldade do homem até quando ele pratica o bem. Porque é um inscínio... É, ele é som dos corações do homem. Eu acho interessante, por exemplo, Levítico 22, 17, está escrito basicamente o seguinte. E disse Deus a Moisés, diga ao povo. Acho que a melhor maneira de você perceber o contato de alguém com Deus é na maneira que ele lida com o próximo. Levando em consideração que o povo possuía diversos problemas. E esses problemas eram integrais. A dificuldade de se relacionar com o povo que murmurava, um povo com diversas dificuldades de lidar com a continuidade no deserto, etc., era muito grande. Então, o que fica explícito é que no contato de Moisés com Deus, esse contato gera um contato com o próximo. Ou seja, não anula o contato com Deus. Mas também o contato com o próximo é percebido no contato com Deus. Eu acho que, nos dias de hoje, a gente percebe espiritualidade no outro a partir do transcendente, a partir do sobrenatural, a expressão que a gente gosta de utilizar. Então, se o indivíduo tem características sobrenaturais e transcendentes, a gente diz que aquele indivíduo tem intimidade com Deus. Mas a gente não consegue perceber a intimidade com Deus, daquele indivíduo, nas suas relações comunitárias, nas suas relações sociais. São quase nulas. A igreja se fechou, monopolizou. E se a igreja soubesse o poder que ela tem de entrar, de ir em lugares que, às vezes, o Estado não consegue entrar, a igreja conseguiria refletir muito mais o Evangelho, muito mais a sua relação com Deus, do que se encaixotar em quatro paredes e ficar fazendo daquele culto um circo, né? Um circo de disputa, de quem tem mais, quem tem menos, quem é mais espiritual, quem é menos espiritual, quem fala mais língua estranha, quem fala menos, quem entrega mais profecia. Eu acho que a gente meio que mudou o sentido das coisas. É, Dietrich Burhoff, ele falou uma coisa interessante, diz que o Evangelho precisa ser mais secularizado. É interessante isso. Não é que ele tem que se secularizar a ponto de comprometer os princípios, mas ele precisa ir para fora, sair das quatro paredes da igreja, ficar desaprisionado daquele conceito teológico, desaprisionado dos conceitos institucionais, e ir para a rua, né? Eu vou prestar para um break, mas o tema está bacana aqui, a gente está recebendo... Tá bom, né? Eu tenho certeza que você que está aí também está sendo muitíssimo abençoado. Nós vamos para um rápido intervalo, mas o Antenados volta já, já. Antenados na Geral, você está de volta aqui para o segundo bloco. Muito bem, eu quero incentivar você a participar da nossa página no Facebook. Nós temos ali uma página com os recortes dos melhores momentos do nosso programa, e eu peço que você visite agora lá, vá lá, curte, dá um joinha, compartilha, divulga a Palavra de Deus. Inclusive, temos um canal no YouTube também, onde você pode pegar todo o nosso programa, para você rever novamente e aprender e divulgar e compartilhar com o mundo inteiro a nossa programação. Muito bem, pastores, mais uma pergunta aqui. O texto bíblico sobre a verdadeira religião demonstra o lado social da igreja? Este lado está fragilizado? O que vocês acham em relação a esse texto bíblico que nós lemos em Tiago 1, 26, 27? E olhando para a igreja brasileira, vamos falar da igreja brasileira. O que você acha? Você acha que a gente está falhando, negligenciando, pecando, ferindo o texto? Ou será que a igreja está cumprindo as Escrituras? Boa parte está abrindo mão. A gente não pode generalizar, né? Boa parte está abrindo mão porque o trabalho social não traz retorno. O trabalho social vai tirar da igreja. O banco, as pessoas vão ver. Se você comprar um ar-condicionado, as pessoas vão falar que ar-condicionado bom. E as pessoas vão querer ofertar. Mas se você falar que está pegando toda a oferta e estamos ajudando pessoas, mas onde eu estou vendo? Eu não estou sentando nessa oferta. Eu não estou sentindo o vento dessa oferta. Não estou sentindo, eu não estou tendo retorno para a minha pessoa. Então, vai mais além do pastor, atinge muito o povo. O povo, às vezes, está com a consciência presa. Será que eu vou dar? Eu tenho um trabalho lá na Rocinha. A gente pintou o beco todo. Estamos pintando os becos, estamos grafitando os becos. É um trabalho que não tem retorno para a igreja financeira. A gente está gastando, investindo. E eu lembro que a gente pintando e as pessoas, os vizinhos, vocês são políticos, qual é o vereador, qual é o prefeito? Não, é a igreja. Não, mas o que vocês querem em troca? Não queremos nada em troca. Só queremos pintar os becos porque está muito feio. Queremos trazer dignidade a esse lugar. E é uma frase que eu gosto, que o evangelho traz dignidade ao local, traz significado ao local. E, ao fim dar de todo esse trabalho, alguma resistência na própria igreja, será que isso vai dar certo? Será que isso é legal? Mas, ao fim dar, os ímpios testemunhando. Ímpios, não. Os não cristãos testemunhando. Um espírita testemunhando. Em tantos anos, eu quero parabenizar a igreja tal, nem vou citar aqui o nome da igreja porque é desnecessário, a igreja tal, porque ela pintou o nosso beco sem a ajuda de nenhum morador. Os senhores sabem que eu sou espírita, mas eu quero glorificar a Deus. Deus foi louvado. Deus foi glorificado. E a adoração a Deus, as pessoas pensam que está apenas ligado em levantar as mãos, em dar glória a Deus, em dar aleluia no nosso meio pentecostal. Mas, quando tu faz um ímpio, ou um não-crente, ou um espírita, abrir a boca e glorificar a Deus, Deus foi adorado. Deus foi magnificado. Pablo, essa questão da igreja hoje não está cumprindo esse propósito. Você vê que, na sua grande maioria, há uma lacuna, né? Porque, como o pastor Bruno disse, não há retorno. Então, hoje a gente vive mais para mostrar. A gente quer algo para mostrar, fazer um tal congresso, trazer fulano, trazer cantor libertano, fazer isso, fazer aquilo. Por quê? Isso dá mais retorno, dá mais visibilidade para a igreja. Então, o que a gente precisa hoje são de líderes comprometidos com o reino de Deus, que sejam, de fato, cristão, que tenham Cristo na sua essência. Porque, quando eu tenho Cristo, eu difundo essa mentalidade cristã na pessoa daqueles que me ouvem. Quando eu não tenho a mentalidade de Cristo, como é que quem está sentado e me ouvindo vai ter também? Então, como eu não tenho essa mentalidade, quem me ouve não tem e eu não consigo fazer, eu não faço. Então, deixo esse lado social de fora. E a igreja, como o pastor Bruno Alves disse aqui, a igreja faz aquilo que o Estado não faz. A igreja ainda recupera aquilo que o Estado não recupera, a igreja ainda trabalha da forma que o Estado não trabalha. Então, o que a igreja precisa é voltar a ser igreja na sua essência. O que a igreja precisa é ter a mentalidade de Cristo e entender que servir a Deus, cultuar a Deus, glorificar a Deus, não se resume a só quatro paredes. Eu tenho que sair das minhas quatro paredes, minha zona de conforto e fazer aquilo que está proposto a ser feito. Parece que essa influência humanista está muito penetrada dentro das igrejas, essa coisa a gente está falando aqui de causa e efeito, né? Até uma perspectiva até hindu. As pessoas se relacionam com Deus esperando o retorno, né? Fazer por essência, como o pastor Mim aqui, Ismael, falou, é a essência do Evangelho, fazer por amor. Eu lembrei de uma história de uma, parece que foi uma muçulmana que se converteu ao cristianismo, ela disse, Senhor, se eu estiver te servindo por causa do céu, não me deixe entrar nele. Aí depois ela falou, se eu estiver te servindo com medo do inferno, me queima nele. Aí a terceira oração foi, Senhor, se eu estiver te servindo por amor, não me rejeite a bênção da tua presença, porque é o servir, né? Você pergunta para uma flor, para quem que ela vai dar perfume? Ela vai dar para o bom, para o mal, para o preto, para o branco, gordo, mago, rico, pobre, porque a essência dela é essa. E essa deve ser a nossa essência, né? Fazer o bem pelo bem. Acho que Epicuro falou isso, né? Pratico a virtude pela virtude. Não é esperando recompensa. Acho que quando a gente chegar nessa maturidade espiritual, a igreja vai ser mais relevante na sociedade. Com certeza. Eu penso que o pragmatismo pós-moderno, ele intensificou essa necessidade de causa e efeito no ser humano. Por quê? Porque a gente sempre espera algo imediato. O imediatismo é um problema. E esse problema, ele está cada vez mais intensificado dentro da igreja. Então isso chega a ser pagão, né? Eu faço para ter o retorno, eu faço para obter algum resultado, eu faço para conquistar, ganhar. Você percebe que até o altruísmo da igreja, né? A solidariedade da igreja hoje precisa ser divulgada a nível de mídia social. Por quê? Porque já não se faz mais pela virtude. Não se faz mais por princípio, não se faz mais por obediência, não se faz mais por voluntariedade. Não queima, a chama não arde mais aqui dentro. Faz para poder ser visto e conseguir retorno daquilo. Então você vê dois tipos, mais ou menos, de igreja institucional. Você vê aquela que não faz, porque não está nem um pouco preocupado. E você vê aquela que faz ainda assim para divulgar e mostrar que faz para receber resultado. Então eu acho que o que está faltando realmente é aquilo que a gente está falando o tempo todo aqui, a essência do Evangelho, a natureza de Cristo, um novo homem que nasce a partir do Evangelho para levar o Evangelho como Cristo levou, para viver Jesus. E quando eu vivo Jesus, eu não estou preocupado com o que eu vou receber de retorno. E eu estava vendo uma mensagem do Paul Washer, um pregador até puritano norte-americano, que ele estava falando que da condição dele, ele tem um jipe, e esse jipe já tem uma idade avançada, consideravelmente é um jipe velho, e ele disse que não tem ar-condicionado, e ele estava dizendo que ele nunca orou pedindo coisas a Deus, porque Paulo nunca orou pedindo coisas a Deus. Toda a sua oração sempre foi para conhecer, para estar mais perto. E aí ele disse que se alguém der para ele alguma coisa nova, relevante, ele não fica, ele vende e distribui para os missionários, entrega para o Evangelho, entrega para aquele que precisa. Isso me chamou a atenção, porque hoje a gente perde o tempo inteiro pedindo coisas a Deus, pedindo bênçãos a Deus, vitória a Deus. A gente não consegue refletir o Evangelho de Jesus, refletir a essência do Cristo, o amor por amor, a devoção por devoção, a entrega por entrega, o bem pelo bem, sem esperar nada em troca. É interessante, a gente está falando de igreja, às vezes é o que a gente está nos ouvindo agora, mas a gente está falando de uma igreja que é negligente, mas a verdadeira igreja continua fazendo, continua sendo santa, né? Com certeza. É que a gente acaba falando igreja, resumindo a igreja em instituição, só que a igreja somos nós. Então, às vezes, a instituição pode estar falhando em algum aspecto do Evangelho, mas dentro dessa instituição tem os verdadeiros adoradores que estão ali fazendo a obra, na sua individualidade. Às vezes desconhecidos. A igreja é um organismo vivo, né, irmão? Então, que não para. Então, por mais que a gente não veja as instituições fazendo, meu irmão, todo dia tem alguém entregando comidas para morador de rua, todo dia tem alguém trabalhando. Esse dia eu estava ouvindo um relato, pastor Alves e Albino, de uma mulher, uma senhora de idade que ela leva moradores, mendigos de rua para dentro da sua casa, dar banho, cuida, comida. Então, você vê que isso é igreja. O fato da instituição, de muita gente não estar fazendo, não significa que a igreja está morta. A igreja é viva. É, porque esse povo que não faz não nos representa. Não nos representa. Isso aí. E às vezes tem isso, o povo acaba generalizando por uns falsos testemunhos, criaram uma caricatura, um estereótipo da igreja que não é ela. Verdade. A igreja verdadeira está revelada nas escrituras do Novo Testamento ali. Essa é a igreja. Que é a que pratica. É a igreja que está pautada na Palavra do Senhor. Que Deus vê. A gente vai ver até a chamada de Pedro, é sensacional, que Jesus está pregando num ambiente totalmente desfavorável, ambiente com mau cheiro, pescadores estão vindo, estressados, cansados de terem trabalhado a noite toda, o povo está se apertando para ouvir Jesus, Jesus entra no barco de Pedro, imagine alguém que trabalhou a noite toda e não pegou nada, Jesus fala, Pedro, vamos para o alto mar, leva Pedro para o alto mar, Jesus e Pedro estão lá, Jesus diz, lança a rede, Pedro pega uma grande quantidade de peixe, poxa, imagine você ter uma noite frustrada e Jesus te leva para o alto mar, então pega uma grande quantidade de peixe. Aí Pedro já dá uma lição que ele chama todo mundo, olha, vem para cá porque senão meu barco vai afundar, eu tenho que dividir, senão eu afundo. Só que ele vai dividir, mas o mais importante não é, além do dividir, o texto termina e Pedro deixou tudo e seguiu Jesus. Isso é demais, cara. Imagina alguém que se frustrou a noite toda e tem um resultado alcançado por Jesus de uma grande pescaria e tu fala, conquistei o que eu queria, mas ele falou, pô, o que eu conquistei não é os peixes que eu conquistei, é a presença de Jesus que é o essencial, ele vai esquecer tudo, vai deixar tudo de lado e fala, eu quero seguir Jesus. Ele é o céu, eu lembrei de Agostinho, bispo de Pona, o grande orador de Tegasta, ele disse que ele só queria ir para o céu por causa de Jesus, porque Jesus é o céu, ele que empresta o brilho para o céu. Aonde ele estiver, se torna o céu, né? É, se Jesus não estivesse no céu, o céu não seria céu. Se ele estivesse no inferno, o inferno seria o céu. É verdade, aí tu vê essa grande crise, as pessoas estão pegadas ao quê? Vem Jesus no meu barco para multiplicar, para eu enriquecer. Na verdade, a proposta, a gente volta ao capítulo primeiro, o primeiro bloco, melhor dizendo, do evangelho de dividir, de multiplicar, de abençoar outras pessoas. Eu sou abençoado para te abençoar. E temos uma grande dificuldade hoje nas igrejas, porque as pessoas, até para ofertar, querem algo em troca. Você precisa prometer, né? A proposta é. Eu falo sempre na minha igreja, eu falo, gente, melhor do que investir no banco é investir na igreja. Pela proposta oferecida por aí, é melhor eu investir na igreja. Se tu oferta 100 e tu ganha 100 vezes mais, tu vai se tornar milionário dentro da igreja. Eu vou dar mil reais todo o culto. Imagine eu dar mil reais todo o culto e receber 100 vezes mais. Eu vou me tornar milionário. Então, a proposta é essa. Tu der, que tu vai receber um carro novo. É uma troca, né? É uma barganha, né? É uma barganha. E a questão não é por amor. Não é por amor. Ele é sem barganha. Não é por amor. Deveria ser, né? É por amor. Eu vou alcançar vidas. Vidas serão alcançadas através dessa oferta. Vidas serão abençoadas. Não, não penso nisso. Eu penso no que eu vou ter de retorno porque eu estou... O que eu vou ganhar em troca? Mas será que isso também não é culpa dos próprios pastores que ensinam isso, né? Porque uma vez lá na igreja aconteceu esse caso aí. A gente conta aqui, mas é verdade. A Calhuda ter que contar a oferta no dia, o tesoureiro não foi. Aí tinha uma oferta e um envelope escrito, Deus, me revela o número da mega-sena acumulada. Olha o nível da oferta, da barganha, da troca, cara. Mas quem incentiva isso? Somos nós. Eu me incluo, né? Apesar de não praticar, mas incluindo que ele faz parte. Eu faço parte. Somos nós. A gente criou um povo com essa ganância. O povo é ganancioso por si só e a gente fermentou isso. E isso se dá por pelo menos duas teologias banais, que é a teologia da prosperidade, que a gente importou da América, e a teologia do triunfalismo. São as duas teologias que mais estão sendo empregadas dentro do nosso contexto. E isso nos faz retornar ao ponto de quê? De que a gente desenvolve isso com o povo porque a gente quer resultado imediato. Então, eu como quero ver a instituição crescer, como eu quero ver a igreja ficar viloslumbrante, como eu quero ver a estrutura ser melhor a nível de estética, eu me disponho a enganar, a mentir para que esse resultado seja rápido e imediato e eu consiga produzir aquilo que vai gerar para a minha imagem algo benéfico em relação à sociedade, já que a gente vive essa pós-modernidade tão intensa, que fica atento às coisas e não à essência. Eu fico vendo, olhando para a história, pensando nisso que o pastor Bruno está falando, a era do capitalismo, que influenciou muito forte a igreja, essa coisa do capital, do capital, e a gente não pode se submeter e ser escravo. É claro que o homem é fruto da sua era, ele é filho da era, mas a gente não pode ser escravo à nossa era. Se a era for contra o evangelho, a gente tem que renunciar. Às vezes a gente está falando muito para agradar o povo e aí você acaba comprometendo princípios cristãos e aí surge a teologia da prosperidade, o triunfalismo, o determinismo para que o povo consiga conquistar e ser o rei de si mesmo, o Deus de si mesmo, né? Vamos para um break mais uma vez, é que quando o papo está bom a gente esquece até o intervalo, né? Você que está aí no Antenados e bem antenado, pega sempre um papel, uma caneta, anote, aprenda conosco aqui, nós queremos ser uma bênção na sua vida. Vamos para o intervalo, mas voltaremos já já. Antenados e na geral você está de volta, quero incentivar você também a participar, anotando o nosso telefone, anota o nosso telefone que está aí embaixo da sua telinha, liga para a gente, manda uma mensagem, manda uma pergunta, manda textos, manda temas, pode gravar um vídeo no WhatsApp que eu quero aqui apresentar você no Brasil inteiro a sua pergunta e junto com os pastores aqui, abençoar a sua vida com a resposta. Lembrando que nós também temos o site www.boasnovas.tv. Ali você pode indicar pessoas que estiver nos Estados Unidos, Japão, qualquer outro lugar do mundo que não tem acesso, a ver pela internet também boas novas. Muito bem, pastores, que pontos são necessários para vivermos a verdadeira religião? Quais pontos são necessários? Que a gente pode abordar aqui para que a pessoa possa sair, romper da religiosidade, entender que ela está vivendo uma vida religiosa e viver uma verdadeira religião. O que ela precisa fazer a partir de hoje, a partir de agora, para ela começar a viver uma verdadeira religião? É o, Pablo, é o apego à palavra de Deus com o que a palavra quer dizer. Começa por aí, né? A grande verdade é o que a palavra quer dizer. Eu lembro o que Jesus disse para o doutor da lei, o que está escrito e como você lê. Jesus disse isso para o doutor da lei. Uma coisa é como está escrito, me revela. Mas como você lê? Há uma diferença muito grande. O que a Bíblia está falando e como eu estou lendo a Bíblia? A grande questão das pessoas não estarem apegadas a uma religião verdadeira é como estão lendo a Bíblia. Esse é o grande desafio. Não interpretam. Acabam não interpretando o significado. Mas tem um grande problema quando a gente, e esse é o mal que está acontecendo muito grande, que é a questão do sermão temático. Ele tem o seu valor, tem a sua importância. Mas o sermão temático quebra muito os princípios, às vezes, que o versículo quer apresentar, porque o cara pega uma ideia e vai falar sobre fogo. O fogo pega, o fogo queima, o fogo purifica. É, mas qual é a ideia? Como é que é aquela parte? Ele batizava com o Espírito Santo com fogo. É. Ali é juízo. Não é juízo, mas é temático. É temático. Não é poder. Abacuque 3, pô, avivamento, juízo. É, mas é sobre fogo. Então, a questão de ter uma mensagem expositiva que expõe o texto com clareza, as pessoas já criam uma repúdia. Porque o sermão expositivo te impossibilita de falar o que você quer. Você até tenta, mas tu diz, pô, o texto não está me deixando falar isso. Verdade. Tu é escravo do texto. Tu é escravo do texto. O texto te obriga a aplicar aquilo. Eu queria falar que Deus te ama, que Deus te ama não. Eu queria falar que a vitória vai chegar, que o milagre... Mas o texto não me permite falar isso, gente. O texto está mandando a gente tomar vergonha. Mudar de posição, mudar de postura. Então, eu acho que o grande problema está, como foi dito aqui no bloco passado pelo Bruno Alves, na questão de nós mesmos, os sermões que estamos pregando. Os sermões que estamos pregando. A interpretação correta do que já apresentam. Somos mais que vencedores. O cara acha que tem que vencer tudo. Só que mais que vencedor tem sentido mais a uma perseverança e meia-luta do que conquistar tudo. Sim, porque aí a gente entra na questão, tem algumas pessoas que querem ser apenas bíblico. Não pode ser apenas bíblico, tem que ser cristocêntrico, tem que ter Cristo no centro. Porque eu posso pegar um texto bíblico e fazer desse texto um apoio para os meus erros, para a vida que eu estou levando. Ora, não, Deus só quer que eu esteja no templo, eu só quer que eu esteja dentro da igreja. Eu vou encontrar um texto bíblico para fazer isso. Mas quando eu estou apegado a Cristo, na visão de Cristo, eu não consigo. Eu não consigo. Eu faço uma exposição de Cristo e eu não consigo viver uma religião falsa. Eu tenho que viver uma religião verdadeira por causa de Cristo, porque eu estou apegado A interpretação correta é fundamental mesmo. Porque às vezes o cara interpretando Cristo de forma errada, ele usa Jesus como um amuleto. Ele usa Jesus como um abracadabra. Um terço. É um terço, sai falando o nome de Jesus assim, como se fosse uma palavrinha mágica. Quando, na verdade, é a vida de Cristo que revela. Acho que tem uma passagem até no Novo Testamento que fala que os caras foram expulsar os demônios lá. O nome de Deus que o Paulo prega. O nome de Deus que o Paulo prega. Usaram o nome como se o nome fosse, só a nomenclatura fosse suficiente, só que usaram o nome como se fosse um ídolo e não como com uma vida. E aí os demônios deram um sacode neles, porque eles não entenderam que o evangelho tem mais a ver com a encarnação da palavra. Eu até falei isso aqui no outro programa, que nem Deus salvou o mundo com o verbo desencarnado. Ele encarnou o verbo. Então, a palavra tem que ser encarnada, materializada, para que a verdadeira religião seja autêntica. Verdade. Romanos, Paulo vai dizer algo interessante. Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, só uma mudança na mente, porque toda mudança, ela primeiro acontece na mente, metanoia, só que essa mudança só vai existir quando eu conheço Cristo, quando eu ouço falar de Cristo, quando Cristo é prioridade, quando eu creio na suficiência de Cristo, quando eu creio que Cristo é tudo, que depois de Cristo não preciso de mais nada, que tudo que Cristo me basta, que se eu tenho Cristo, as outras coisas são consequências. Então, quando eu não tenho essa percepção, eu não consigo enxergar Cristo, não consigo ver quem Ele é de fato, eu não consigo ver o que é o evangelho, eu não consigo viver a essência do evangelho. Então, a gente cria pessoas robotizadas, pessoas interessadas em conquistar, em fazer para ter, como a gente já disse nos outros blocos. blocos e pessoas que querem ter, para fazer, para ser visto, para ter reconhecimento, para ser aplaudido, quando na verdade a essência é completamente outra. Então, nós precisamos ter uma mudança radical de mente, mudança nos nossos irmãos e aí é uma reforma, né? É uma reforma que a gente precisa e não só na instituição, mas nos nossos sermões e isso vai acontecer primeiro na gente. Porque não adianta a gente querer a mudança do povo se a gente não muda, porque o povo só muda quando a minha vida muda, a minha mente muda e o meu sermão muda. Então, em vez de querer que o povo saia com o ego amassageado, com a igreja cheia, eu queira pessoas que sejam crentes. Que eu queira pessoas libertas, que eu queira pessoas cristãs, que vão morar no céu, que tenham o céu como prioridade e não viver bem aqui. Então, eu preciso dessa mudança, só vou conseguir isso quando eu mudar, quando a liderança mudar. Então, é uma reforma que a gente precisa nos nossos contextos. De dentro para fora, né? Exatamente. Eu, como o Bruno Albino disse, o pastor Bruno Albino, exatamente, essa maneira de olhar para a Bíblia é que faz a diferença, né? Quando eu percebo Jesus e pode estar virando um jargão como chave hermenêutica, de fato, como a ponte de interpretação, como a estrutura e o ápice de tudo, eu consigo fazer uma avaliação das escrituras e trazer um discernimento coerente. Então, o problema hoje é que a gente diz que vive o Evangelho, mas a gente quer importar algumas coisas que já não condizem com a nossa realidade. Mas por que a gente quer importar? Porque todo regimento, toda regra, né? Composições de regras, etc., cria para mim uma facilidade de manipulação, que o Evangelho já não permite, que o Evangelho já não abre precedentes. Então, eu importo algumas questões da lei, algumas questões do Antigo Testamento, não desassociando eles, não fazendo uma repartição, uma sistematização e dizendo, bom, só isso aqui serve, não é isso. Mas quando eu olho para aquilo e valido tudo, eu consigo exercer muito mais domínio quando eu me abdico de tais coisas e importo Cristo, importo o Evangelho para a minha realidade como liderança. Porque quando eu importo o Cristo, importo o Evangelho, uma das palavras dele é para me prevenir da ansiedade. E a gente sabe que a ansiedade é produzida justamente por esse jogo de causa e efeito, esses sermões de pregar que o povo vai ter, se dar, se o povo vai alcançar, se chegar, se fizer o voto, se cumprir o sacrifício. Eu anulo totalmente. Então, é uma fachada de graça, é uma fachada de graça, eu ponho na fachada graça, eu ponho na fachada Jesus, eu ponho na fachada Evangelho, mas o gabinete, os bastidores, é lei, é legislativo, é causa e efeito, é regra por regra, é manipulação, é despotismo, é subjulgação. A gente tem que tomar cuidado, eu falo de graça, eu lembrei até da graça barata, né, também que ainda é muito forte hoje em dia, a graça barata, as pessoas querem justificar o pecado e não o pecador, a graça barata faz isso, ela justifica o pecado e não o pecador, porque prega o Evangelho para satisfazer o ego do homem, esse hedonismo, né, que é só para o homem ter prazer, ele chega na igreja para ter prazer, a gente não está ali para ter prazer, a gente está ali para oferecer, culto é oferta, não é? Não é recepção. É, às vezes, mudou também, né, algumas pessoas têm a concepção errada de culto, eu estou ali para oferecer. É claro que eu recebo a palavra, a confraternização, a comunhão me abençoa, né, a troca de testemunho de experiência, mas eu estou ali para oferecer, para entrega, para entrega, assim. É, tem uma frase de um pregador que eu gosto bastante, que ele diz que para cada crente que vai para a igreja e não vai em busca de Jesus, Jesus sempre levanta o falso profeta para ele. Sempre existe um falso profeta, sempre existe. Ele está ali, ele foi, ele foi ali, não foi para Jesus, diz, eu vim para Jesus, quer tentar enganar Jesus, Jesus está dizendo, tem um falso profeta que vai também te enganar. Então, vive um ambiente de engano, de engano. A pessoa diz que foi para adorar, mas não foi para adorar, ela foi para receber algo. Aí tem o profeta lá dizendo, levanta a mão e tu recebe vitória. Então, um engana o outro, um engana o outro. Todo mundo está satisfeito. Todo mundo foi enganado, porque a proposta não é Jesus. Quando a proposta é Jesus, ainda em meio à dor, em meio ao sofrimento, a gente está adorando em meio à dor, está doendo. Mas eu não abandono Jesus. Tem pessoas que estão vivendo uma falsa religião, por quê? Se Jesus não fizer, eu paro de cantar, eu paro de pregar, eu paro de ir para a igreja. Tu está pegado a quem? O que é que tu entendeu de Jesus? O que é que tu entendeu de Calvário? Tu acha que Jesus morreu na cruz do Calvário para me dar carro, para me dar casa? É muita pobreza. Poxa, é um reducionismo do evangelho terrível, né? Positivo, positivo. Aí se criou a falsa religião, alguns crentes, e graças a Deus mudou, mas antigamente se batia em outras religiões, os católicos, os espíritas, mas a falsa religião mesmo está sendo implantada dentro da igreja, está sendo implantada dentro da igreja. Há pessoas que estão tendo uma concepção totalmente errada do que é servir a Deus. O culto não foi bom. Como é que o culto não foi bom? Tu foi para receber culto? Tu foi para ser adorado? Ser cultuado? O culto é para tu? Não, o culto não foi legal. Como é que não foi legal? Tu foi para adorar ou receber adoração? Poxa, não cabe. E isso está acontecendo nos nossos dias. Aí inventaram uma porção de e-mail. Ele levanta o pé da vitória, dá o pulo da vitória, dá o aleluia da vitória. Como é que é isso? Mandinga, né? É macumba, macumba evangélica. O meu glória tem a ver com vitória? Macumba evangélica. Poxa, é um absurdo. Ele não acredita nisso. Levanta a mão. Eu acho que o falso evangelho está ligado a isso. O problema é que ainda fazem uso de textos, né? É aquela questão que o pastor Bruno Albino falou de construir apenas sermões temáticos, né? Ah, o Herodes morreu porque não deu glória a Deus. Então, se você não abrir sua boca para dar um gola... Como se a ideia do texto fosse aquilo, né? Não tem nada a ver. Então, se você não der um glória a Deus agora, você vai morrer. Você quer ser vitorioso, você tem que abrir a boca, você tem que levantar a mão. E aí, eu crio essa praticidade. Bom, seria fácil demais. O problema é que só quem enriquece com essas mentiradas todas é quem está no comando. O povo só vai deixando se levar por essa realidade. É interessante essa coisa da glória a Deus que é bem contextualizado. Porque ali, o imperador recebia a adoração do povo, né? E ele foi adorado a Herodes e ele não repreendeu o povo. Ele aceitou aquela adoração. Então, ele não deu glória para Deus. Porque aquela glória não era dele, era para Deus. Aí, ele morreu porque ele permitiu aquela glória. Exou a glória para ele. E aí, às vezes, também, no nosso meio, o pregador cantou... E a gente traz a glória para a gente. Na verdade, esse glória a Deus virou mecanismo de outro dor para a mensagem. Manipulação. É, porque, por exemplo, o indivíduo sai, a igreja glorificou muito. E quando acaba o culto, o que se fala é sobre o pregador. Na verdade, ele está falando para o povo glorificar a Deus, querendo sair com a glória. Porque a ideia é sair de lá com o karma de que virou a igreja, de que quebrou tudo, de que foi o grande pregador da noite. Na verdade, eu mando o povo dar glória a Deus, mas quem aqui é a glória final, se ele foi o responsável de tudo. Será que se o povo quiser dar, é livre, mas sem manipulação, né? Mas sem manipulação não tem ibope para mim. Sem manipulação não tem glória para mim. E, às vezes, o cara também nem sabe o que vai falar, ele engana... Vai, vai, vai... Não, é. Ou lá, eu sou uma língua estranha, né? Isso acontece no nosso meio pentecostal. Pentecostal, em outros meios, não tem nem esse costume de dar glória a Deus. O ultra-pentecostal também é demais. Eles ficam em silêncio, ouvindo a pregação, adoram no momento. Cada um tem o seu risco, a particularidade. É, sim. Mas a gente está aplicando na questão pentecostal. E é um grande problema, né? É um grande problema. Porque o homem quer, no final do culto, tapinha no ombro. Tu pregou muito. Tu pregou muito. Na verdade, o ser humano, todos nós, todos nós. Às vezes, ele não pregou nada, né? Todos nós. Na verdade, isso não é para uns. É para todos nós. Para todos nós. O que Jesus disse? Quem quiser me seguir vai ter que negar a si mesmo. Eu quero. Eu quero aplausos. Eu quero. Vou falar... É prazeroso, né? Eu quero o ego, a carne do mundo. Não quer aplausos, quer elogios. Caramba, você é inteligente, você pregou bem. Quer ser igual a Deus. Eu quero. Só que esse é o desafio do evangelho. É eu pegar o meu ego e falar... Não, não. Aqui você não tem escravo sobre julgar e levar a Cristo. Primeira Coríntia 3.12, se não me engano, diz que aqueles que querem viver integramente padeceram perseguição. Exato. Paulo também, Barnabé, né? Quando passaram por Lístra, Icônio e Antioquia, falaram... Se queremos entrar no reino do céu, já é necessário passar, mas por muitas tripulações. Então, eu não posso esperar um mar de almirante, um céu de brigadeiro ao me converter. Que as pessoas acham que o evangelho é a sorte de Alice no País das Maravilhas. Eles acham que... E vão aceitar Jesus e meus problemas vão ser todos resolvidos. Eu acho que é um mundo de poliana, mundo cor-de-rosa, e que os problemas vão ser resolvidos, porque, na verdade, até alguns problemas são resolvidos, mas vão surgir muitos outros também, porque estão andando na contramão do mundo. Muito bem aí você, ouvindo esse seminário, esse mini-seminário teológico aí, abençoando a sua vida, te trazendo para o centro do evangelho, que é Cristo. Nós vamos para um breve intervalo, mas tem um bloco ainda no final, viu? Não saia daí. O Antenados volta já, já. Antenados da Geral, está de volta para o quarto e último bloco. Muito bem, o programa está muito abençoador, um nível alto de crescimento espiritual. E eu quero deixar aqui mais uma perguntinha para os pastores. O que precisamos mudar como igreja para religar as pessoas a Cristo? Vai lá, Bruno. O que precisamos mudar já começa. O que é que a igreja, o que é que os irmãos entendem de se religar a Cristo? O problema antes de religar o mundo é os irmãos que estão dentro da igreja precisam se religar a Cristo. E tem pessoas que não estão ligadas a Cristo estando dentro da igreja. Está ligada mais ao mundo. É, não está ligada a Cristo, não está ligada aos conceitos doutrinários. Tem pessoas que não sabem nem doutrina. Se tu perguntar o que é justificação, não sei. O que é que é reconciliação, não sei. O que é que é gigante caindo, eu sei. O que é que é muralha, eu não sei. É realidade. O que é cruz, eu não sei. Jesus morreu. Por que Jesus morreu? Tem pessoas que não sabem para que Jesus morreu na cruz do Calvário. E acho que cruz é dor, é... Cruz é obediência. Sim, e aí a gente entra no conceito, eu já ouvi pregações. Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, a sua dor não vai durar muito tempo, está chegando o período da ressurreição. Poxa, como é que eu vou pregar triunfalismo na cruz, gente? Mas eles inventam. O único triunfalismo é de Jesus Cristo. A Bíblia é a mãe das heresias. Se o cara não souber administrar, ela pode se tornar a mãe das heresias. O problema é esse, a pessoa chega, está chegando o terceiro dia, está chegando o momento da sua ressurreição. Vai virar, o milagre vai chegar, está chegando o terceiro dia. Vai, 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 vai. Quem te viu, um outro, um desfigurado. Esse é o grande problema. As pessoas não entendem cruz, não entendem reconciliação, não entendem regeneração, não entendem justificação. Quando entendermos isso, iremos compreender que precisamos religar o mundo a Deus através do sermão puro. E essa função não é nossa, né? Essa função não é nossa. A nossa função é apenas pregar. A igreja não tem como religar o mundo a Deus. A igreja tem como pregar o sermão que religa o mundo a Deus. A obra de religar é do Espírito Santo de Deus. Mas só vai acontecer isso quando pregarmos um sermão verdadeiro, sincero e um evangelho puro. É porque Deus enviou a igreja para o mundo, mas não é para fazer essa aliança, essa fusão, né? Na verdade, Deus tirou a igreja do mundo para separar o mundo da igreja. E agora que Ele separou o mundo da igreja, Ele envia a igreja para o mundo, né? Para ganhar o mundo. Depois Ele vai voltar para tirar a igreja do mundo. Então, é um mistério que não é uma fusão, uma aliança. Na verdade, a gente está aqui para ser sal e luz na Terra. Porque às vezes acontece, o cara quer contextualizar a igreja, que de fato a gente precisa contextualizar, mas contextualiza tanto que se perde no meio da contextualização, ferindo princípios até doutrinários da nossa fé cristã. Como o pastor Bruno Alvino disse, o Pablo, primeiro... Eu falei aqui, só me corrigir, que eu falei a Bíblia é a mãe da Zerezeia, senão o cara entende errado aí, né? É a madrasta das heresias, porque se o cara olhar para a palavra, né? E interpretar de forma errada, ele pode fazer da Bíblia o que quiser. É agora, como o pastor Bruno Alvino disse, é essa questão do... Para a gente religar o mundo, nós temos que primeiro saber quem nós éramos, o que Deus nos fez, o que Deus nos fez, fez por nós e para que nós existimos hoje. Então, enquanto a igreja não tiver essa mentalidade, essa consciência que estava morto, através de Jesus foi restaurado, ressuscitado, estava morto nos delitos e pecados, mas o Senhor deu vida e através do sermão, da palavra, vai dar vida para outras pessoas. Então, a religião, ela só vai poder religar os outros quando ela entender qual é o estado das outras pessoas, porque o Evangelho é boas novas, só que eu só entendo o que é boas novas quando eu entendo a desgraça que eu vivo. Então, o Evangelho me tira da desgraça que eu estou inserido. O Evangelho me tira do ambiente que eu estou inserido. Então, a igreja só vai poder religar alguém quando ela primeiro entender a circunstância que o indivíduo vive. Então, nós temos que ter esse mente. É, fazer essa leitura individual, né? Temos que romper mesmo com o pecado, né? Que o pecado, ele destrói a vida do homem e afasta ele de Deus. Que, às vezes, o cara que quer justificar o pecado, essa graça barata que a gente está falando, é um perigo sério que ele vive num engano, aí, às vezes, ele vai para o céu pensando que vai... Quer dizer, ele vai para o inferno pensando que vai para o céu. Porque ele está achando que Deus está aprovando, que, às vezes, tem a longanimidade. Deus permite, né? Deus tem os seus meios de alcançar os seus filhos, né? Às vezes, ele atrai pelo constrangimento. Às vezes, ele atrai pela correção. Mas a gente precisa entender o significado do Evangelho para não se perder no caminho. Uma vez, eu preguei sobre isso. Quando o povo, a família... Você lembra quando Jesus estava ali com 12 anos, né? Falando para os doutores da lei. Aí, a família foi, voltando, que é uma caminhada longa, depois de três dias que perceberam que Jesus não estava ali. Já perderam Jesus. Aí, perderam Jesus no caminho. Eles estavam caminhando, voltando, pensando que Jesus estava ali com eles. No caminho. Mas não estava. Aí, depois, quando eles caíram em si, igual pródigo, foram, voltaram a trazer Jesus. Então, assim, às vezes, a gente perde Jesus no caminho. Eu acho que esse é o papel da igreja. Tratando-se de religar, a gente precisa entender que Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Eu acho que a igreja só vai conseguir cumprir a tarefa dela se ela voltar, fazer justamente isso que você falou, e trazer Jesus de novo para o centro. Se a gente fizer isso, a gente consegue religar alguma coisa. Porque, na verdade, a gente só vai estar cumprindo o papel de levar a mensagem dessa reconciliação. E esse é o ministério da igreja. Paulo vai dizer isso aos romanos. Ele vai dizer que foi nos dado o ministério da reconciliação. E essa reconciliação só acontece através de Cristo. Eu penso que todos os tópicos aqui abordados é justamente para fazer isso. Para trazer Cristo de volta para o centro. Para trazer Cristo para o meio. Para que Cristo seja a pedra fundamental. Para que o sermão seja cristocêntrico. Para que o nosso ápice seja Cristo. Para que a nossa satisfação esteja em Cristo. A nossa vontade seja a vontade de Cristo. Quando isso acontecer, a gente vai conseguir cumprir a nossa tarefa quanto igreja. Isso é importante porque não depende de institucionalização. Não depende de placa denominacional. Não depende de prédio. Não depende de nada disso. Depende de mim. Depende do povo que está nos ouvindo. Depende da gente que aqui está. Fazendo o que estamos fazendo. Falando de Jesus. E aonde a gente for. Se a gente levar Jesus com a gente. O ambiente será transformado. E a sociedade será religada. É uma teologia para a vida, né? Teologia para a vida. Não apenas num espaço acadêmico. Mas uma teologia sendo vivida. Muito bem, pastores. Quero agradecer muito a presença de vocês. Foi uma bênção no programa de hoje. Tenho certeza que o Brasil hoje está sendo abençoado por esse programa. E eu quero desejar um beijo grande. E até a próxima. E eu quero desejar um beijo grande. E eu quero desejar um beijo grande.